Oi, Mores! Sou eu mesma, Diva Móis. Tá no ar mais um Divas. Né, gente? Toda quinta às 19h tem vídeo. Então se inscreve, toca o sininho que você vai estar por dentro de tudo. Aproveita, comenta, compartilha. Gente, deixa um joinha, né? Vamos lá, ajuda eu. Mores, a minha convidada de hoje, ela é do babado na make-up dos famosos, meu amor. Ela é maquiadora de séries e filmes. Eu estou com a maravilhosa Gabriela Figueira. Ei! Obrigada por vir aqui. Ai, eu que agradeço. Olha, gente, essa beleza, essa pele, essa coats. E hoje, tirando todas aquelas dúvidas que você tem, amiga, que você quer saber como é que é o mundo dos famosos, como é que é maquiar os famosos, então você vai saber de tudo isso e muito mais. Ela que é oficial, a maquiadora que assina a beleza do Vai Que Cola. Acabou a temporada agora, né, amiga? Acabamos de acabar uma temporada agora. Sétima temporada. Adoro! Sete aninhos aí no Vai Que Cola é uma estrada, né? Sim, já virou um ato familiar, já. Total, gente, maravilhosa. E ela arrasa aí, criando os looks e a caracterização de todo o elenco, além do Treme Treme também, né? Sim, Treme Treme já vai agora pra terceira temporada. Adoro! Agora, Gabs, fala pra gente, quando foi que você falou assim, vou ser maquiadora, vou deixar esse povo bonito, ou vou deixar esse povo feio, porque às vezes é o caso, né? Se for caracterização, que ela também faz cinema. Faço todo tipo, feiura e boniteza. Exatamente. Então, conta pra gente, como é que foi isso? Como é que foi o start, assim? Então, eu já... Primeiro eu comecei com cabelo. Eu fazia cabelo, fazia química, fazia tudo que é concernente ali ao cabelo. Depois foi... Porque eu fazia flamenco, não posso esquecer de falar isso. Sete! Foi o flamenco que me levou pra maquiagem. Sete! Porque eu que comecei lá com as meninas, a gente se apresentava no meio do ano e no final do ano. Então, eu era aquela mulherada, aquela dança do vento também junto que se apresentava. E eu comecei fazendo o olho de todo mundo, porque eu não tinha condição de maquiar 60 pessoas. Então, eu fazia uns 30 olhos aí. E elas faziam a pele. Aí, nisso, elas me incentivaram. Por que você não vira isso profissionalmente? Aí, comecei um pouquinho fazendo algumas pessoas e depois resolvi estudar. Aí, foi que tudo começou. Então, eu falo que a maquiagem me escolheu. Oh! Me escolheu muito bem, gente. Porque eu vou te falar. Um primor, um amor em tudo que ela encosta, em tudo que ela faz, que é assim... Estudiosa. Você tem um sonho, você tem uma vontade? Estude e vai atrás. Porque o estudo é a base de tudo, né? Pra você chegar a qualquer lugar. É, porque senão a gente não mantém a maquiagem como profissão, né? Sim. Não adianta você fazer um cursinho de uma marca. Tem que ter um curso profissionalizante. Você tem que ser profissional. E tem que estar se atualizando o tempo todo. Isso é muito importante. Você não pode parar no tempo, né? Você tem que... Eu já fiz até o curso dele de como ressuscitar uma peruquinha. Exatamente, meu amor. Que é uma peruquinha alargada. Já fez o cursinho do Lúcio ao Lixo, que é babado aí, ó. Vocês podem estar conferindo os meus tutoriais de peruca. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo pra vocês, amiga. Então, você pode aprender um pouquinho aí do que a Gabs aprendeu no curso de perucaria. Foi o flamenco que te levou pra beleza. Olha, gente. Por isso que eu tenho um pacto que todo ano, das escolas do Rio, eu sempre maquiei em todas as suas apresentações. É um meio que eu encontrei de pagar de volta isso que o flamenco me trouxe. E você dança também flamenco, né? Eu danço. Margarina, meu amor. É, baby class, mas a gente dança. Adoro, adoro. Além de dança flamenga, a Gabi, gente, ela faz polydance, que eu acho um hino. Ai, que vergonha. Morro de dor, fico todo cheio de hematoma. Mas sabia que o nome dos hematomas no polydance se chama poly kisses? Olha, adoro o poly kisses, que você fica cheio de poly kisses. Isso, de beijinhos do poly na pele. Adoro, porque é um esforço bem forte, né? É, um esforço. Porque eu tenho uma raba enorme, então não tem como, né? Então é pesado, é. Adoro. Mas eu mesmo assim, eu amo e eu acho que o polydance, ele faz isso também. Ele tem uma gama que é pra todas as pessoas. Não tem sexo, não tem tamanho, não tem cor. Eu acho maravilhoso. É, e ela arrasa, gente. Eu vou botar aqui que tem umas fotinhos, vídeozinho, que vocês vão conferir que ela arrasa. É difícil lidar com o ego dos artistas? Ou eles são legais? Enfim, conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Assim, é difícil. Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas assim, a primeira coisa que você tem que pensar é esquecer o momento que ele é ali pra você é um artista. Você tem que pensar que ele é um cliente. Ele nunca deixa de ser um cliente. E como você trata os seus clientes? Da melhor maneira possível. Então eu sou aquela pessoa que mima, faz as vontades. Eu estrago um pouquinho as pessoas também. Adoro. Então eu quero fazer o melhor por eles. Mas é de boa. É. Ter carinho. Já existiu, assim, não precisa falar nomes, que não queremos botar ninguém aqui, né? Não podemos botar o na reta de ninguém. Então, mas tem, já rolou, tipo assim, uma pessoa de ser grosseira mesmo, estúpida com você? Sim, sim. Já? Já teve. E a pessoa, né, até no momento ela é, a palavra é forte, estúpida, né? Mas a pessoa despeja. Mas às vezes não é nem por causa da maquiagem. Ela está como estressada de um texto, de um roteiro, de uma coisa que ela não gostou e eu estou ali e aí você acaba recebendo, mas a pessoa foi ao mesmo tempo legal de falar comigo, assim, pedir desculpas, sabe? Ah, isso é muito importante, gente. Pedir desculpas, acho que é... Errar é humano, né? Sim, sim. Não permanecer no erro é burrice. Então, assim, você pode ficar um pouco decepcionada, mas daqui a pouco dormiu, esqueceu, acordou, já passou. Exatamente, nada como uma boa noite de sonde para resolver todos esses problemas, velho. Se querendo aqui catar uma intriga, uma briga. Não é um perrengue eterno, é um perrengue monetário. Não. Agora, Gabi, você que é a expert em beleza, meu amor, olha esse look, olha essa beleza, olha esse delineador vermelho, gente. Dá pra ver? Botei umas pedrinhas, tenho euforia. Adoro. Conta pra gente sua dica de beleza. Bebe água. Bebe água e passa água internal no rosto. Gente, olha essa coats aqui. Chutem aí, eu vou dar um minuto pra vocês pensarem quantos anos a Gabi tem. Ela tem 47 anos, gente. Durma com essa bebida. Me deu um ano a mais. Deu um ano a mais? Então volta, calma mesmo. Tu é louca, aquela... Ela tem 46 anos, querida. Sim. Quase 50. Olha, olha essa coats, gente. Olha esse pezinho de galinha, tem nada. Vou dar um foco aqui, um close. Olha isso. Eu fico passada com essa juventude. E assim, essa coisa de beber água foi, geralmente, trabalhando que eu notei isso. Porque a gente encontra muitas peles horrorosas de pessoas jovens. E você pergunta, a pessoa fala, quase não bebo água. Então eu cheguei à conclusão de que quem não bebe água tem a pele feia. Eu faço esforço de beber água. Não é também tão fácil, não. É. É. Eu bebo água também bastante. A água é bom. Mas, gente, agora eu vou beber muito mais do que eu bebi. É, porque a pessoa fala assim, ah, hidratante, realmente, hidratante vale a pena. Agora, assim, uma coisa que eu noto, que na minha falta de juventude, quando tenho mais, não sei como. Ah, para, ela quer complexo. Não, não, mas assim, eu vou falar o que é verdade. O que eu sinto, eu falo assim, tem um épico, uma data forte, que é os 40 anos. Você sente várias coisas depois dos 40 anos. Ai, amiga, eu sei do ano que tem lá. Então. Mas o que você sente? A minha pele mudou. Eu não tenho mais a pele oleosa. É legal que eu não fico brilhando. Eu gosto de passar bastante o iluminador, não tem problema. Mas eu não tenho mais aquele óleo da pele. Tanto no corpo todo. Então, eu teria que ter aquela prática de passar. Mas eu compro um creme, passo por uma semana. Depois eu não passo mais, não é? Ele que faz efeito. A famosa merda. Eu também sou assim. Eu compro um negócio, aí, tipo, boto lá, passo duas, três vezes e acabou. Já acho que vai funcionar, né? É. Aí não tem mais a merda. Então, tem que ter disciplina, amiga. Irratar a pele e, ó, beber bastante água e água termal. E tem um truque. Agora, além desse truque de beleza, gente, que é assim, para a vida, viu? Adotem. Que é fundamental. Qual é a sua dica de make-up? Aquele truquezinho, assim, sabe? Tipo, truque que faz toda a diferença na maquiagem. É. Eu, assim, não sou... Eu estou de batom hoje porque eu vim gravar o vídeo, mas eu não gosto de batom. Eu tenho... O meu lábio é feito com aquela tatuagem, né? Então, assim, porque fica parecendo que eu tenho já uma boca... Uma vez uma criança chegou assim para mim e falou assim... Eu quero esse batom que você está usando. Eu falei, desculpa, querida, que é da minha boca mesmo. Adoro. Não tem no Brasil, meninas. Tudo bom. Mas o que eu gosto mesmo é de ter um batomzinho rosa bebê na bolsa. Que aí você, assim, está sem graça, está com aquela cara de doentinha, você pega, passa na bochechinha, passa no meio do nariz. Já fiz ele de batom, de sombra e de blush. E ficou uma maravilha. Isso é coisa que minha mãe fazia. Adoro. Então, gente, fica aí a dica. Um batomzinho, cor de boca. Cremozinho. Que você faz blush. Faz boa. Dá até para fazer olho, né? Faz. Faz olho. Aí, gente, então... E com o dedinho. Você vai lá e passa uma boa máscara de cílio e pronto. Está lindo. E o corretivo? Porque corretivo é... É vida, né? Vamos combinar. Não dá pra sair sem corretivo. É verdade. Tem moda para maquiagem? Tem. Tem? E pega mesmo? Faz, quer? Pega. Tanto é que pega. Que tipo assim, o que a gente estava vivendo antigamente das sobrancelhas demônias, né? Todo mundo parecendo que passou rena e saiu para a rua. Aquela coisa muito marcada que a maquiagem estava muito forte. Era aquilo. Você, cliente, queria aquilo. Aí agora virou a não sobrancelha. Eu não faço mais nada com a sobrancelha. Aí todo mundo pinte a sobrancelha para cima e fica com o cara do gargamel. Então, assim, é tendência. Então, assim, ninguém tem um parâmetro. O equilíbrio de uma coisa... Meu trabalho é eu tento buscar isso para passar para o cliente. Mas que a gente vê que tem tendência. Tanto é que maquiagem, ela dita tempos, né? Tem maquiagem dos anos 60, 70. Sim, sim. Isso na caracterização a gente precisa se ligar muito. Bafo. Porque no mesmo filme a gente fala, amanhã a gente vai estar gravando 70. Tipo, daqui a outra semana, no ano 2000. Então tem que ter... Tem que estar ligada aí nesse time da maquiagem. Dois anos já tem diferença. Aí tem essas modinhas que ficam. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu vi alguma reportagem, alguma coisa falando a respeito que a Anitta tinha feito umas sardinhas falsas. E aí virou uma febre. E todo mundo começou a fazer sardinha. Mas pegou? Ainda continua isso? O povo pede... Ah, o povo te pede sardinha? Já me pediu. Já me pediu. Gente, eu pedi o sardinha. Então a sardinha pegou. Pegou. Que bafo, né? Pegou. Pegou. Que tem as suas marcas de maquiagem. Elas lançam tendências. Vira moda. O tempo todo. Às vezes é o mesmo rosa, só muda o nome, né? Mas a gente vai e compra. Sim. Tem que saber que toda marca vai ter blushes idênticos um ou outro. Só vão mudar o nome. Gab, sempre tá assim, gente. Muito estilosa. Eu... Sempre de preto. Que eu amo, gente. Preto não tem... Ah, eu posso comer essa água? Essa água... É no Jô? Sim, amiga, essa água. E a aguinha do Jô. Na canequinha, amor. Você pode adquirir pelo meu Instagram. Ah, eu já tenho a minha. Desculpa. Ah, é uma cruz. Eu tenho camisa, eu tenho caneca. Eu tenho tudo. Eu sou fã, né? Gab tem mesmo. Gab tem tudo, gente. Ajudou uma drag... Devia ter vindo com a camisa, né? Mas a gente bota uma fotocinho. Não dava assim. Ai, morta. Adoro. Vou ter que comprar um número maior. Duas semanas aí de polidense resolve isso, gente. Eu acho. Estilo da Gab é sempre assim. Eu acho que ela é meio rock. Agora fala pra mim, como você define o seu estilo e qual a sua relação com a moda? Tipo, você é escrava da moda? Não. Eu odeio a moda. Não gosto de moda, gente. Me desculpa. Eu gosto de uma coisinha que é particular. Mas assim, eu tenho que ver se a moda vai aparecer e ela se encaixa no meu estilinho. Tem que ter isso. Mas assim, é aquilo que você falou. Só um pouco... Eu me chamo assim, eu chamo aquele estilo dark. É sempre uma roupinha preta, né? Ainda mais que favorece também um pretinho básico. Mas eu me sinto bem com roupa preta. Eu queria... Teve um tempo que eu me exigia usar coisas coloridas. Até trabalhar com cores coloridas, porque eu não gostava de ver eu no trabalho. O que que eu fiz? Tentei um tempinho ficar colorida, mas não consigo. Não consegue. Mas a cor é assim, né? Quando você ama, você ama. Eu também sou alucinada por preta. Assim, de fato, se abrir meu guarda-roupa, 70% é preto. Mas é chato na hora de escolher, porque dá tudo preto. É verdade. Aí você não fala assim, gente, cadê aquela blusa preta? Ou então você fala, não tenho roupa. Sim. O rótulo que me dão é roqueiro. É? É. Mas você gosta desse rótulo? Não me incomodo. Não? Você é roqueiro? É, eu tenho um pouquinho isso no sangue. Uau, rock and roll. Isso é coisa da juventude. Não sou mais tanto. Hoje aqui tá o papo da melhor idade. Não sai daí. O que é beleza pra você? Me diga. Beleza pra mim é o estar bem, se amar. E por que a gente usa a beleza? A beleza é um jeito de melhorar a sua versão. Tem um povinho aí que não quer, ai, eu tenho que ficar do jeito que eu sou. Eu não posso usar. Não, gente, a gente pode tudo. A gente pode tudo. Então, é a melhor versão. Ah, gostou, gente. Total. Eu concordo em gênero, número e grau no que você falou. Então, acho que é a melhor versão. Esqueci. A melhor versão. A melhor versão, exatamente. E acho que isso é perfeito, porque é... E dessa forma, você tá dando a sua melhor versão, você com certeza deve ter. É, e beleza pra todos. Eu não acredito que... É como a moda, né? Ela veste só a segunda... Ela acha que é pra todos. É pra todos. Ela tem que ser igual a moda. Ela tem que ser pra todos, né? Tem que... Não, falei mais de best-trade. Dito isso daí. Adoro. Tem uma pegadinha retrô, né? Você gosta dos lookzinhos retrôs. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto também. Eu tenho um pezinho lá atrás. Mais atrás do que já é o meu. Sim. Um pouco mais atrás. É assunto do século passado. E receita? Adoro. Então, eu acho que... Gosto da... Se eu gosto de uma roupa, comprei uma peça de uma roupa, eu, às vezes, tenho algumas que eu uso, que é um absurdo. É tipo assim, eu fico com pressa, eu chego em casa, lavo pra usar no dia seguinte. Então, assim, eu gosto de usar até que o negócio ficar podre, cair... Com furinho, gelinho, e depois você usa pra dormir. Uso pra dormir. E depois joga fora. Depois joga fora. Mas você sabe que isso de vestir roupa assim e ficar usando, usando até acabar, eu também me amarro. E, inclusive, se você também é dessas, mores, vocês têm que ver o link do vídeo que eu vou deixar aqui, que é o primeiro Divas com o Benny Falcone. Ele é desses também, miga. Que ele usa a roupa até virar furinho. Taca o furinho, ele vira o pijama. Sim. Porque é fácil, porque você não tem que escolher, tá lá, eu gostei daqui. E fica fofinho, confortável, né? A malha vai ficando lavada. Ah, eu amo. Vai ficando velho gostosinho, como eu. Então, mores, falei aqui que ela tem um pezinho lá no retrô. E já começamos com esse look babadeiro, que eu amo. Um clássico, né? Fala um pouquinho desse look pra mim. Ah, uma coisa que eu tava esquecendo de falar é que eu gosto muito de óculos. Preciso, né? Pra enxergar, né? Virou uma mania. Então, eu gosto, o óculos me dá, eu acabo escolhendo a roupa por causa do óculos. Você escolhe o óculos primeiro, depois a roupa. É, aí, por exemplo, eu gosto do combinandinho, do óculos parecendo com o cordão, como eu fiz aqui esse cordão. Então, esse vestido é retrozinho, ele é tipo de uma malha que eu só veste, assim, igual a envelope. E tava com o sapato vermelho no dia. Eu faço uma combinação meio cafoninha, mas eu gosto. Ah, ela tá fofa, tá linda, ela tá super retrozinha. Pua, sapatinho boneca, tem um altinho no cabelo. Só fica arrumadinha, né? Fica bonitinho, eu gosto. Ah, tá linda. E o que você lembra desse dia de legal desse look? Ah, desse dia eu escolhi esse look porque eu tava fazendo umas fotinhos de trabalho. Eu tava pra uma sessão de fotos. Tava de modelo. Tava de modelo. Tava de modelo. Até eu fazer um portfólio, né? Até umas outras fotos, assim, com o mesmo look, eu segurando pincelos, segurando uma tesoura, né? Aquela coisa. Adoro. Aí, aproveitei, fiz o cabelinho também, né? Arrasou. Tá lindíssima, meu amor. O acontecimento foi esse, fotos. Adoro. Ficou sempre bom, né? Eu também adoro ver minhas fotinhos de ensaios. Eu lembro daquele dia, o que eu fiz, que eu caí, que eu sei o que. Alô. Sim, sim. Adoro. Vamos lá. Ah, gente. Aí já tem a cat, mas o rocker, rock and roll. Esse que tava com cabelão, miga. Tava. Cabelão. Tô com saudade do meu cabelo grande. Ah, mas tá linda assim também. Ficou super jovial. O meu marido cortou. Ah, gente, o marido dela também é... Eu casei com o marido, por causa disso que corta. Ele fez o babylize, ó. Gente, o marido fez o babylize. Alento, ó. Vamos combinar. O meu marido também que me ajudou. Me arrumou, me vigiou, meu peito no meu lugar. Ah, olha. Marido é tudo, né? Marido é tudo. Então, desse look, era um look que eu tava realmente trabalhando numa sessão de fotos e queria uma coisa muito confortável. Né? Uma bermuda velha, toda rasgada. Essa blusa aqui deve ter mais de 10 anos. Adoro. Eu me desfiz dela esse ano, mano. Sério? Desfiz. Porque tava... Ela tem um negocinho aqui, um botãozinho que segura, tava caído e eu já não queria mais arrumar. Porque ela tava toda bem costurada na água. Já tava toda arrematada. Tava toda trabalhada no Frankenstein. Mas ela é boa porque eu acho bonitinho. Porque ela tem boquinha, né? Boquinha lembra batom, lembra maquiagem. E é rocker. E é rocker também. Ah, gente, eu amei esse look. Tá bom. E sempre um óculos diferente. Eu tava usando um óculos preto, tá vendo? Tá vendo, gente? Aí, olha só. Isso aqui é babado, hein? Aqui temos a nossa Marília Gabriela dos óculos. Ai, tinha franjinha nessa época. Franjinha, franjinha é babado também. Sabia que franjinha é ótima pra esconder a testa enrugada quando não tem dinheiro pro Botox? Aí, Lica, fica com esses dois, beleza. Franjinha pra tampar a ruguinha. Isso, maravilhoso. Arrasou. Babado. E jeans é jeans sempre, né? Jeans é maravilhoso. Eu amo. E quanto mais usa, mais gostoso fica. Mais rasgado, mais bonito. E esse é todo destroyer. Então, next. Ah! Gabi sexy, garota. Tá aparecendo um peito que eu não tenho. Uh! Ah, adoro. Aí tá sexy poderosa, né? Poderosa. E esse aí também foi numa outra... Até parece que eu gosto de tirar foto da sua modelo, mas não sou, né? Tá vendo, gente? Mas esse aí... Foi um outro ensaio. Foi um outro ensaio que eu quis... Aí, na hora, no final do ensaio, aproveitei pra abrir a blusa, ficar... Dá um sexy, né? Mas essa camisa minha, eu devo ter ela há quase 20 anos já. Gente, é uma pessoa que, tipo, guarda roupa no formal. No formal. Ela, tipo, é uma blusa que eu comprei quando eu morava nos Estados Unidos, e ela é dura. Mas eu posso usar ela, às vezes, com blazer, ou... Botei um cordão, olha só como é que ficou. Não, maravilhoso. E um cordão big, né? Big colar, que eu amo, que dá um efeitão. Esse cabelão, todo esforçante, panteras, belíssima, meu amor. A coisa cara é esse cordão, que eu não lembro de onde é, mas era uma marca cara. É sério? E ele é lindíssimo. Arrasou, amiga. Fiz emprestado. Ah, gente, não oferece pra drag, não. Que a drag é feita. Adorei esse look. E essa cor é uma cor linda, né? Azul marinho, eu acho que é tipo um clássico também. Eu amo muito. Arrasou. Caralhíssima. Cada um, eu tô com um cabelo diferente, né? Nas suas looks que eu escolhi. Exato. Camaleou. Um cabelo diferente, um estilo diferente. Então você vê que ela é rocker, mas ela tem um pezinho no sexo, um pezinho no retrô. Então é um, né? Gente, uma maquiagem já é um acessório. Exatamente. Já acessório. Falou tudo. Pega aquela roupinha velha e faz uma maquiagem que já é um acessório. Que já mudou tudo, né? Sim. Arrasou, gente. Nem precisa comprar a bolsa nova, faz a maquiagem. Olha o óculos aí, gente. Outro óculos. Outro óculos. E olha só, eu gosto do rocker romântica. Adoro. Esse dia aí. Esse dia também, eu tava trabalhando numa capa do livro. Aí as pessoas pegam, vem aqui testar a luz. Aí eu falo, eu testei uma vez. Você sabe que eu amo essas fotos de testar a luz? Sempre me chamam pra ter sua escolhida pra testar a luz. A pele maravilhosa de franjinha, mais loira aí. Sim, eu sei. Eu fiquei um bom tempo economizando botox com essa coisa de franjinha. E uma coisa que eu sempre uso é meia fina. Adoro usar meia fina. Não tem essa coisa de verão, não tem... Eu sinto muito calor aqui por cima. Nas pernas eu não sinto calor, então eu amo meia fina. Então você tá sempre com uma meia fina, meia fina, você usa meia colorida também? Uso, uso, uso. Tem uma roxa bem legal. E gosto da meia quando tá furada. Olha aqui, tava vendo que sua casa hoje furou, eu deixei. Adoro, já fica. Já, já deu mais uns novos furos. Já rockerizou a peça, meu avô. Adoro, acho digno. Amei também, acho que o look tá perfeito. É confortável porque é um trabalho, ao mesmo tempo não perder o estilo. Então, amiga, você não precisa perder o estilo, porque tá no trabalho, você pode, né, mano? Ai, adoro mostrar o ombrinho, acho que é ótimo. Assim, é um truque pra pessoa gordinha. Mostra o ombrinho que fica assim, dá um... Você joga o iluminador de vez em quando, assim, no ombro? Jogo, jogo. Quando aparece o ossinho, assim, ó. Também já pá, joga. Você aumenta o saboneteiro, ó. Fica assim, bem glamourosa. Adoro, bem fina, achei que é legal. Ah, gente, temos... Olha, meu amor, tá vendo que até no gala dela, ela tá rocker, meu amor. Olha, animal print, elegante, térrimo, me fala desse look, babado. Ai, eu amo, mas eu vou te contar uma baixaria desse negócio ainda do dia. Ai, adoro! Acabei de lembrar. Adoro, ó. Esse vestido é ótimo porque ele, tipo, é assim, é 3 metros de saia. Adoro! É muito tecido, esvaçante. Um dia, quando eu fui fazer a bainha, a bainha foi mais cara que o vestido. Não vá no Rio Sul fazer a bainha naquela loja, não. Não, é no primeiro piso, caríssimo, mas lembra, minha filha, você deixa um rim pra fazer a bainha ali. Eu falei, gente, eu podia estar comprando outra roupa. Com essa bainha. Com essa bainha. Enfim, fui lá, isso é casamento do meu sobrinho. Me arrumei, tá? Chego lá na festa, encontro alguém com o mesmo vestido daquilo. Passada! Ah, aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei assim, eu fiquei de boa. A outra pessoa queria se esconder debaixo da mesa, queria se matar. O que eu fiz? Eu fui atrás dela, falei, amiga, vamos tirar a bainha. Eu adoro! Eu ia te perguntar o que você fez, porque eu faria exatamente isso, gente. Não é, você vai fazer o quê? A pessoa ficou sofrendo e tal, né? Mas você ficou bem. Eu fui bem. Sabe o quanto acontece com a bainha? Mas assim, o produto tava muito... Ela não tava assim. Poderosa, igual você. Ó, amiga, desculpa, colega. Mas sabe o que eu acho quando eu encontro alguém que tem uma roupa igual a minha? Bom gosto. Bom gosto. É, pode ser que ela não chegue ao meu nível, mas ela já tem bom gosto no começo. Já tá se esforçando. Adoro! Gente, esse vestido é maravilhoso, eu quero um dia ele, emprestado. Não, ele é lindo, ele é lindo. Gente, é um escândalo essa manga. Eu tô querendo até modelar ele, tipo assim, cortar um pouco, tirar a parte de baixo, fazer uma outra manga e fica o vestido, né? É, o midi, né? Fazer um transforme, né? Eu gosto, gente. Olha aí, gente, Gabi fazendo transforme, gente. Transforme. Adoro! Reciclar sempre. Adoro, ó, quantos caras lindas. Ah, gente, eu amei esse look maravilhoso. Realmente, tô bem invejando ele. Fazada. Ah, e esse é o nosso último look? É o nosso último look? Ó, chegamos ao final desse bate-papo delicioso, maravilhoso com a Gabi. É bom, não doeu. Não doeu nada. Tá vendo? Eu assisti no Supernet. Ah, adoro. Eu adorei. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Bom, obrigada aí por você ter vindo aqui, dar todas essas suas dicas pra gente, né? Porque, mores, vamos combinar agora. Tem várias dicas boas aí. Olha essa make, olha essa pele, gente. Ah, isso aqui foi só assim, um góis e o cílio, coisa básica, que eu não gosto muito de maquiagem. Foi a padarinha com esse look? Foi. Pode acompanhar. E também pode ver esse trabalho maravilhoso que ela faz aí no Vai Que Cola, que vai entrar agora, temporada nova, né? Sim. Vai entrar o ar quando? Não, não, já tá... Já tá rolando. Ah, você já terminou de gravar, mas tá rolando. Sim, tá rolando. Então, gente, acompanha aí. Dá pra ver de novo, assistir novamente o Treme Treme. Vai estrear um filme que eu fiz, né? Que é Reação em Cadeia, no final do ano. Adoro. Também tem Tim Maia, você fez também. Teste. Foi o meu primeiro trabalho. Olha o cinema. Sim, sim. Então, gente, aí Tim Maia pra assistir, que maravilhoso, a caracterização da Gaps. E segue no Instagram pra ver tudo por dentro que ela tá postando. Então deixa aqui suas redes sociais, miga. Ó, é só arroba G-A-H-B-E, G-A-B, com uma H na B. Adoro. Vai estar passando aqui pra vocês. Adicione, sigam essa maravilhosa. Beijo. Eu sou o Divamó. Até o próximo. Paz. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti